Traga o seu alimento parecido, bagalha aqui em casa, para de bagalha ao seu alimento não vencílio, e isso aqui já está às 11h30 da manhã. Atenção, atenção, senhor alimento, atenção, senhor alimento, e aguarda atir o palco. O senhor alimento, senhor alimento, e aguarda atir o palco, o senhor correu! Obrigada, senhor alimento, e aguarda atir o palco. O quebra de 17h00? A aguarda atir o palco queita sem 않 nedão e aguarda que asas 16h00 pessoas, e a aguarda attir o palco, o palco queprintou, e então, o palco é 28h30?